Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Morre Eduardo Campos, o candidato à presidência da República sofreu um acidente de avião em Santos. Menos sódio na alimentação dos brasileiros. Parceria entre governo e indústrias alimentícias retira mais de mil toneladas de sódio dos produtos. E prorrogada por mais 10 anos, a redução de 80% do IPI para o setor de informática. O Notícias da Semana começa agora. A presidenta Dilma Rousseff decretou luto oficial de três dias pela morte de Eduardo Campos, que faleceu em um acidente de avião na última quarta-feira. O candidato à presidência da República e ex-ministro da Ciência e Tecnologia estava num jato particular com outras seis pessoas que caiu em Santos, no litoral de São Paulo. Durante pronunciamento, a presidenta Dilma Rousseff lamentou a morte do candidato. Eu quero dizer que hoje o Brasil está de luto e sentido. Uma morte que tirou a vida de um jovem político, promissor e esse fato entristeceu todos os brasileiros e brasileiras. Queria estender minhas condolências a todos os assessores que acompanhavam Eduardo Campos na viagem e queria estender as suas famílias. A família do Alexandre, do Carlos Augusto, do Marcelo e do Pedro. As condolências e o meu pesar. Quero também estender as famílias das vítimas e, por acaso, tenham sofrido as consequências daquele desastre. Quero também me dirigir às famílias dos pilotos. Geraldo da Cunha e Marcos Martins. Eduardo Campos morreu no mesmo dia que seu avô Miguel Arraes, falecido há nove anos. O político Miguel Arraes exerceu uma grande influência na vida de Campos. Foi ainda na faculdade que Eduardo Campos ingressou na política. Eduardo Campos nasceu no Recife, Pernambuco, em 1965. Formado em economia pela Universidade Federal do Estado, Campos era neto do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes. Sempre ligado à política, Eduardo Campos foi deputado estadual, deputado federal e, em 2004, foi ministro da Ciência e Tecnologia. Em 2006, foi eleito governador de Pernambuco e reeleito em 2011. Em abril deste ano, Campos renunciou ao governo pernambucano para se dedicar à campanha presidencial. O pesquisador Arthur Avila é o primeiro brasileiro vencedor da medalha Fields, considerado o Nobel de Matemática. Arthur Avila tem 35 anos e é diretor de pesquisa de um centro científico em Paris e pesquisador também do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. O matemático foi premiado pelos seus trabalhos na área de sistemas dinâmicos unidimensionais, um ramo da matemática que busca prever a evolução de fenômenos naturais e humanos em várias áreas de conhecimento. O prêmio que o matemático recebeu é concedido a cada quatro anos pela União Internacional de Matemática a estudiosos que têm alcançado resultados inéditos e revolucionários na área. Um equipamento usado para rastrear satélites começa a operar aqui no Brasil nos próximos três meses. A iniciativa é uma parceria entre os governos brasileiro e russo e abre uma nova oportunidade de mercado para as empresas. A estação ótica Laser, desenvolvida pela Rússia, faz parte do sistema chamado GLONES, concorrente do GPS norte-americano. Um acordo de cooperação com o governo brasileiro para o desenvolvimento de pesquisas no setor aeroespacial permitiu a instalação da estrutura no campus da Universidade de Brasília. Essa estação, que é a primeira instalada fora da Rússia, amplia a cobertura, tornando assim mais precisos os serviços de navegação via satélite utilizados por carros e smartphones, por exemplo. Esse equipamento é usado para rastrear os satélites. Nós fazemos rastreamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para os satélites que estão passando pela nossa região. E o rastreamento consiste principalmente em acompanhar por laser o satélite, calculando sua posição e trajetória, com precisão centimétrica. E os satélites estão a 20, 30 mil quilômetros de altitude. Para o coordenador do projeto, além de expandir o monitoramento, a estação pode trazer outras vantagens para o Brasil. É uma oportunidade de mercado para empresas brasileiras, porque você vai ter um novo sistema acessível aqui. A estação na UNB está em fase de ajustes e deve passar a operarem no máximo três meses. A partir daí, o usuário vai poder contar com duas opções de localização e com um sinal mais abrangente. O prazo de envio dos textos para a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro foi estendido até domingo. As escolas participantes devem enviar os textos escolhidos pela internet. A iniciativa envolve quase 47 mil instituições de ensino de todo o país. Mais informações na página escrevendofuturo.org.br. Começou esta semana o processo de transição de comando dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Minas Gerais. A Infraero vai passar o controle desses terminais para as empresas vencedoras do leilão de concessão. Nos dois aeroportos, os investimentos da iniciativa privada vão chegar a nove bilhões de reais. O processo de mudança de comando nos aeroportos internacionais do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, pode durar de três a seis meses. No Rio de Janeiro, a nova administração passa a oferecer serviços de atendimento bilingue, mais opções de lojas, cancelas automáticas, câmeras de segurança nos estacionamentos, internet sem fio gratuita e sistema de coleta seletiva de resíduos. O Galeão foi concedido a concessionária Aeroporto Rio de Janeiro, que vai assumir as operações por 25 anos. Nesse período, mais de cinco bilhões e meio de reais devem ser investidos no aeroporto. Em Confins, as melhorias para os próximos dez anos incluem construção de novo terminal de passageiros, 14 novas pontes de embarque, mais balcões de cheque-in e esteiras de bagagem, 1.455 novas vagas de estacionamento para veículos e nova área de embarque e desembarque internacional. O aeroporto foi concedido a concessionária BH Airport, que vai administrá-lo por 30 anos. A nova gestão deve investir 3 bilhões e meio de reais. No aeroporto do Galeão, o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, ressaltou que boa parte das melhorias já vão ser implantadas até as Olimpíadas de 2016. A gente quer receber muita gente feliz, alegre, recebe muito bem, mas nós queremos sentir orgulho de termos aqui, no dia a dia, a nosso serviço, qualidade, atendimento e perfeição. O avião continua sendo o principal meio de transporte dos turistas brasileiros. É o que mostra uma pesquisa do Ministério do Turismo. 73% dos turistas brasileiros que desejam viajar nos próximos seis meses planejam ir de avião. Um aumento de 3,8 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. E a maioria dos viajantes quer passear pelo Brasil. A região nordeste é o destino nacional mais escolhido. O levantamento do Ministério do Turismo é realizado todo mês nas cidades com o maior fluxo de turistas. Foi instalado esta semana o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A ideia é ajudar a erradicar casos suspeitos de violação de direitos humanos no país. A reportagem é de Daniela Almeida. Nesta quarta-feira, os 23 integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura realizaram em Brasília a primeira reunião de trabalho sobre a presidência da ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvat. Os membros discutiram o regimento interno da entidade. A partir de agora, os trabalhos do Comitê Nacional vão estar focados no acompanhamento de casos suspeitos de violação de direitos humanos e na elaboração de medidas para erradicar a prática da tortura no Brasil, em parceria com comitês estaduais já existentes. O Brasil tem, infelizmente, ainda uma cultura de que a tortura em algumas situações ela é necessária ou a gente precisa fazer uma coisa um pouco mais forte para obter informações. Então, esta é uma prática que ela não condiz com o Estado democrático de pleno direito. Então, ela precisa ser combatida, ela precisa ser eliminada. Os integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura trabalham também para escolher, no prazo de 90 dias, 11 peritos que vão fazer visitas sem aviso prévio a instituições com privação de liberdade de todo o país. Os casos verificados de tortura serão encaminhados ao comitê. Verificando no próprio local as condições de tratamento, as condições, entende, podendo falar, inclusive, com quem possa estar sofrendo a tortura, para que sejam encaminhadas as providências legais para que as pessoas que estejam torturando sejam afastadas ou que as condições subhumanas possam ser superadas. O município de Coroací, em Minas Gerais, vai receber 360 mil reais para obras de reconstrução por causa das fortes chuvas. Em mais sete municípios, tiveram a situação de emergência reconhecida. São três cidades de Minas Gerais por causa da seca, duas cidades de Santa Catarina em função das chuvas, um município da Bahia por estiagem e um no estado do Amazonas, que decretou emergência por causa das inundações. A lei que regulamenta o Estatuto Geral das Guardas Municipais foi sancionada esta semana pela presidenta Dilma Rousseff. Agora, a categoria passa a ter novas atribuições, como, por exemplo, fiscalizar o trânsito e auxiliar na segurança de grandes eventos. Proteger bens, serviços e instalações. Essa é a principal função das guardas municipais, também conhecidas como guardas civis ou guardas metropolitanas. Em São Paulo, por exemplo, esse é um dos postos. Fica na Praça Rousseffel, região central da cidade. Agora, além de atuar na chamada segurança patrimonial, as guardas têm novas atribuições. O Estatuto Geral dessas corporações prevê algumas novidades, como o porte de arma de fogo e também que esses profissionais tenham o poder de polícia. A Constituição é muito clara em relação ao papel da guarda junto ao município. Então, ela soma, vem a somar, porque eu acho que na situação atual, toda e qualquer força de segurança que venha a ser fortificada é um ganho para a população. Ainda que, e é bom que se deixe claro isso, nós temos a certeza de que não vai haver conflito de atribuição com as outras forças de segurança. Agora, os guardas também podem agir em conjunto com outros órgãos de segurança pública, contribuir para a pacificação de conflitos, fiscalizar o trânsito e expedir multas, caso faça convênio com órgãos responsáveis por esses setores, auxiliar na segurança de grandes eventos, atuar na proteção de autoridades, fazer ações preventivas na segurança escolar, encaminhar ao delegado de polícia autores de crime pegos em flagrante e preservando o local da ocorrência. Quem ganha com isso é a população. Eu tenho certeza de que muitos municípios, com essa regulamentação, vão ter a iniciativa agora de fortificar as guardas e fazer com que elas cumpram na sua integralidade o seu papel constitucional. As cidades que têm guardas municipais vão passar a contar com o número de telefone 153 para que a população entre em contato com o serviço. A categoria tem até dois anos para se adaptar às novas regras. Mais 123 planos de saúde de 28 operadoras vão ser suspensos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar a partir deste sábado. A Agência Nacional de Saúde Suplementar considera que houve desrespeito aos prazos máximos de atendimento e negativas indevidas de cobertura. Também no sábado vão ser reativados 104 planos que estavam suspensos porque foi comprovada a melhoria no atendimento aos usuários nos últimos três meses. Desde o fim de 2011, 141 operadoras ficaram impedidas de comercializar quase mil planos. As suspensões têm como base reclamações que os consumidores registram na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em caso de negativa de cobertura indevida, as operadoras também podem receber multas de R$ 80 mil a R$ 100 mil. As reclamações podem ser registradas pelo telefone 0800 701 9656 ou pelo site da ANS. Para ajudar consumidores e empresas a buscarem uma solução para os conflitos de consumo, foi criado o Portal do Consumidor. E agora esse serviço conta com uma nova função. Além de registrar reclamações, os consumidores podem conferir o perfil das empresas para saber, por exemplo, se elas respondem às reclamações. Mais de R$ 4 mil é a fatura do celular da filha de Valdelice. O plano oferecido pela operadora dois meses atrás era para ser mais barato. O valor alto até assustou a dona de casa, que procurou o Procon para resolver o problema. Minha filha tinha um plano, aí como ela ficou ligando, aí ela resolveu, não, vou trocar por 50 minutos por mês. Aí veio essa conta para ela, ela desesperou, ela não tem condições de pagar e é um plano que não existe. O problema de Lourival também é na área de telecomunicações. Faz mais de um mês que ele liga para a operadora de TV por assinatura para cancelar o serviço. Anotou todos os protocolos de atendimento. Anoto o protocolo, o nome da pessoa que atende, eu fico esperando mais de 10 minutos e a linha continua, cai. E não me dá nenhuma satisfação. Esses são só alguns dos casos que chegam todos os dias nas unidades do Procon espalhadas pelo Brasil e um portal do governo federal na internet, lançado há menos de dois meses, permite que os clientes também façam reclamações no mundo virtual. O portal já tem 127 empresas cadastradas e 52 em fase de credenciamento. Mais de 18.500 consumidores já aderiram ao portal e 9 mil reclamações foram registradas. A maioria foi feita por homens. A faixa etária que mais usa a plataforma fica entre 31 e 40 anos. E a maior parte dos clientes procura diretamente a empresa antes de recorrer ao site. A área que ocupa a liderança no registro de queixas é a de telecomunicações, seguida pela de serviços financeiros. Hoje, a plataforma pode ser acessada por consumidores de 16 estados. Até 1º de setembro, deve estar disponível para todo o Brasil. Agora, é possível acompanhar o comportamento das empresas no site, como a quantidade de reclamações, o prazo médio de resposta para cada solicitação e a satisfação com o atendimento recebido. Para nós, não basta somente o consumidor dizer se foi resolvida ou não aquela reclamação. Nós queremos estimular os consumidores, que avaliem a satisfação deles com o atendimento das empresas, porque nós entendemos que é importante criar um novo modelo de competição no mercado. Tem uma competição já instalada há muitos anos, que é a competição por preços. Nós vimos direto a oferta, promoções. Mas agora, nós queremos também que o consumidor seja disputado pelo bom atendimento, pela facilidade do atendimento, pelo bom relacionamento que mantém com seus clientes. Para saber todos os detalhes, basta acessar portaldoconsumidor.gov.br. De olho na saúde do brasileiro, uma parceria entre governo e indústria alimentícia quer reduzir a quantidade de sódio nos alimentos. Com o acordo, já foram retiradas mais de mil toneladas de sódio dos produtos. Consumir sal não tem problema. O risco está no exagero, que segundo o Ministério da Saúde, pode causar doenças renais, cardiovasculares, hipertensão arterial e outros males. Sete em cada dez mortes no país são causadas por doenças como essas. No Brasil, a estimativa é que o consumo médio de sal seja de 12 gramas por pessoa por dia, quando deveria ser de 5 gramas. Eu consumo em excesso, porque a maioria dos produtos industrializados vem com a quantidade já, praticamente, um valor diário em um único produto. E eu costumo consumir mais do que um produto. Um acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação das Indústrias de Alimentação prevê a redução gradativa do sódio. Na primeira etapa, foram avaliados rótulos de massas instantâneas, pães de forma e bisnaguinhas. Das amostras coletadas para análise, a maior parte teve um resultado melhor do que a meta estabelecida. No total, foram 1.295 toneladas de sódio a menos nesses produtos. Esses três itens são apenas os primeiros de uma lista de 16 categorias de alimentos industrializados que estão na mira desse pacto entre o Ministério da Saúde e a Indústria Alimentícia. No total, a meta é retirar mais de 28 mil toneladas de sódio desses produtos nos próximos seis anos. O importante é que hoje a gente conseguiu um resultado muito positivo, um resultado já nesses três produtos avaliados. Agora, a cada período, nós vamos também dando a divulgação dos demais produtos que estão sendo avaliados. Mas essa redução, ela se materializa numa redução importante, que foi 3,8% menor o número de óbitos por doenças crônicas não transmissíveis, prematuras. Ou seja, a gente sabe que o sal em excesso, ele tem um papel muito importante nas doenças cardiovasculares e isso começa a ser enfrentado. Biscoitos recheados e bolos industrializados são alguns que também vão passar pelo processo de redução do sódio. Precisa ver a questão do sabor, se não vai mudar. Mas o sabor ou a saúde em primeiro lugar? Bom, aí fica difícil porque geralmente você gosta de comer uma coisa que você está sentindo sabor gostoso, então precisa testar, ver como é que fica. O mais difícil problema que as indústrias têm é encontrar um substituto à altura, em quantidades suficientes e a custos adequados para não prejudicar o custo, o preço. Enquanto a indústria não reduz o sódio em todos os alimentos, esta nutricionista dá dicas para garantir um tempero mais saudável. Em substituição aos enlatados, embutidos e em temperos industrializados, nós podemos facilmente e até mesmo economicamente falando, substituir por temperos naturais, manjericão, orégano, cebola, alho, pimenta. E ao invés de utilizar esses enlatados, nós podemos simplesmente comprar as oleaginosas, como por exemplo, amendoim na forma natural, as amêndoas, as castanhas, torrar em casa e você mesmo preparar a sua receita. Com certeza o teor de sódio será muito menor e, além disso, você atribui valor nutricional àquela preparação. Foi prorrogada até 2024 a redução de 80% do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, para o setor de informática. A atual redução de 80% do IPI para o setor de informática, que terminaria no fim de 2014, continuará valendo até 2024. Depois disso, haverá uma redução gradual no desconto até 2029. Em 2025 e 2026, a redução será de 75%. E de 2027 a 2029, passará para 70%. Além dos incentivos na redução do imposto, as empresas de informática são obrigadas a investir pelo menos 5% do faturamento bruto em pesquisas para o desenvolvimento do setor. Mais eficiência nos gastos públicos. Uma central foi criada para centralizar a compra e a contratação de bens e serviços do Poder Executivo. A ideia é padronizar procedimentos e ampliar o controle e a fiscalização das compras federais. Todas as passagens utilizadas pelo governo federal para viagens no Brasil vão ser adquiridas pela central de compras e diretamente das companhias aéreas. O sistema desenvolvido pela central busca os melhores preços diretamente nos sites das principais operadoras de voos nacionais. O projeto piloto tem como base as compras de passagens do Ministério do Planejamento. O sistema deve garantir maior possibilidade de fiscalização e economia nas compras. Teremos um ganho, uma economia bastante grande e um controle, uma gestão que hoje nós não temos. A central de compras, que é subordinada ao Ministério do Planejamento, foi criada em janeiro deste ano e já executou vários projetos, como a aquisição de imagens de satélite necessárias, por exemplo, para controlar o desmatamento na Amazônia. A compra de passagens aéreas nacionais sem intermediação de agências de viagens, que começa a ser testada agora, deve estar totalmente implementada até o fim do ano. A central de compras vai ser responsável pela aquisição de bens e contratação de serviços de uso comum aos órgãos da administração direta do Poder Executivo, como trabalho de portaria e material de expediente. Além de eu trazer o que tem de melhor, eu vou ter um preço menor, uma qualidade muito superior. Em julho deste ano, as exportações do agronegócio brasileiro alcançaram 9 bilhões e 610 milhões de dólares. O principal produto de exportações do agronegócio em julho foi a soja em grãos. As vendas foram de 3 bilhões e 150 milhões de dólares, quase um terço das vendas totais para o exterior registradas no mês. No setor, que inclui também farelo e óleo de soja, as vendas foram de 3 bilhões e 940 milhões. O setor de carnes foi o segundo da lista, com vendas de 1 bilhão e 660 milhões de dólares e destaque para a carne de frango, responsável por ingressos de 772 milhões de dólares. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E você, continue com o governo federal.